Atenção, Celso! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 São Paulo de Centro Jumendo! Sai de fede, para de patamar! Apaguei o medo! Vejando que a gente poderia fazer de verdade! Música 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 Obrigando pelo Brasil inteiro, muito obrigado! Vamos então, dar regressiva pra eles! É um! É um! É um, é um, beleza Não joia, não joia, não joia É um, é dois E é três, tá valendo É um, é um, é um, é um, é um, é um, é É um, 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 é Legenda por Sônia Ruberti